Tá cansado, garotão? Você tá cansado? É? Já andou bastante, né? Esse aqui é o Ralf, pessoal. Olha só. Hoje veio passear com a gente, veio voar com a gente aqui, ó. Cristina, esposa, e esse aqui, ó. Aqui os equipamentos, né? Todos os equipamentos aqui. O Christian tá lá dentro, a mulher do Christian tá vindo aí. E é esse aqui o local. Fala, pessoal. Marcel aqui, trazendo mais um videozinho aí pra vocês. E hoje estou num lugar bacana, galera. Estou aqui na Praia Grande, né? Num portinho que tem aqui na Praia Grande. Eu não conhecia esse local. Foi a mulher do Christian, né? Que acabou achando pelo Google Maps. Nós gostamos, né? E viemos pra cá pra fazer um vouzinho, um videozinho, né? Hoje é domingo. Estamos aqui no domingo. E olha só que bacana, ó. Aqui é um. Tipo uns quiosques, né? Tem um parque. Tem vários quiosques. Tem um restaurante aqui, ó. Que a gente pode comer se você não quiser fazer um churrasco. Tem quadras de tênis. Tem quadra de futebol. Tem... Meu, tem até uma pista de motocross. Lá embaixo. Então vocês vão ver aí. Eu vou colocar algumas imagens pra vocês aí, né? Desse local, do local. E olha só que bacana. Olha lá. Eu tive umas ilhas. Ali a gente vê outras ilhas ali. Outra ilha, né? Pessoalzinho com jet ski aqui, ó. Então um lugarzinho legal pra fazer um voo. Fazer um voo com a vata. Isso mesmo. E no modo manual, pessoal. Vamos fazer o voo no modo manual. Então... Vai ser com muita emoção. Modo manual em cima da água. Vamos ver se a gente faz umas manobrinhas aí. Tem que ter coragem, né? Eu tô aprendendo ainda, mas eu vou tentar. Então, pessoal. Deixa o seu like, né? Comente aqui se você gostou. E... Fica aí com as imagens. Fica aí com as imagens. E... Fica aí com as imagens. Fica aí com as imagens. Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like that. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, eu estou aqui em um portinho que existe na cidade de Praia Grande, Litoral Paulista. Estou, pessoal, com o meu DJI Avata. Um droninho incrível que eu estou gostando muito. E vamos começar explorando essa ilha que tem bem em frente do portinho. Bem quando a gente chega no portinho onde fica o pessoal de pesca, que fica pescando, a gente já vê essa ilha. Essa e mais outra ilha que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E vamos fazer um torninho aqui. E, pessoal, vocês vão perceber que o voo hoje vai ser bem radical. Um pouco diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal. Pois, como eu disse no começo do vídeo, eu estou voando no modo manual. E isso, pessoal, quer dizer que se eu soltar os sticks por qualquer momento, o drone faz tibum na água. Então, pessoal, tem que ficar muito esperto aqui e focado pra poder trazer umas imagens lindas pra vocês, pessoal. Vamos continuar aqui, ó. Bem aqui na frente, vemos já um jetski vindo na outra direção. Vamos tentar seguir ele. Vamos seguir aqui, ó. Isso, fazer a voltinha. Chegar mais perto. E olha só, pessoal, tá vendo? Tá saindo um jato de água ali do jetski. Tem que tomar muito cuidado, né? Se eu chegar muito próximo, a água pega no drone e já era. Faço tibum aqui na água. Fazer o torninho aqui, ó. Fazer o torno pra mim perder um pouco. Como eu disse, pessoal, estou ainda aprendendo a voar no modo manual, né? E a qualquer situação, qualquer movimento errado que eu fizer, o drone cai na água. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos chegar por aqui, ó. A impressão que eu tenho é que é um casal que tá nesse jetski, tá vendo? Parece um casal. A moça tá de vermelho atrás, tá vendo? Ah, e ela tá estendendo o braço ali. Meu, ela tá tirando uma selfie. Tá vendo, pessoal? A moça tá no jetski tirando uma selfie. Olha isso, galera. E aqui, pessoal, olha só. Vamos sobrevoar as copas das árvores nessa ilha como se fosse um pássaro. Literalmente um pássaro. E lá embaixo, nós vemos a ponte. Olha que bacana, pessoal. E vamos explorar tudo essa regiãozinha aqui pra vocês. Pessoal, olha isso. Rapaz, uma canoa. É uma canoa? Um esqueleto de uma canoa, parece, né? Fazer a voltinha aqui. Quero ver melhor. Fazer o torninho aqui. Tomar cuidado, né? Fazer o torno. Vamos chegar mais perto dessa canoa que eu quero ver com detalhes, galera. Olha só. Olha que bacana. Só o drone mesmo pra trazer umas imagens lindas dessa, né? Vamos chegar mais perto aqui da canoinha. Olha só. Do esqueleto da canoinha, né? Olha isso, pessoal. Só sobrou o esqueleto dela. Vocês viram? Rapaz, passei pertinho aqui. E, pessoal, aproveitando esse momento. Se vocês ainda não deixaram o like, deixe seu like, né? Faça um comentário aqui embaixo. Faça um comentário que é muito importante, pessoal. E compartilha também, que é importante também. Ó, vou fazer o torninho aqui, ó. Quero fazer um orbital. Pessoal, orbital, né? É um movimento que nós fazemos em volta de um objeto. Tá vendo? Como eu tô fazendo agora, né? Num drone convencional, é muito fácil fazer esse orbital. Agora, no drone em que eu vou no modo manual, realmente é mais dificultoso. Eu tenho que treinar mais, né? E a ideia é treinar bastante pra trazer várias imagens lindas pra vocês. E agora, pessoal, eu vou me arriscar bastante. Eu vou tentar dar um looping. Se segure na cadeira. Rapaz, vocês ficaram tontos? Pois eu fiquei tonto aqui, pessoal. Vamos dar um mergulho agora? Dar um mergulho aqui pra canoinha. Olha isso, que bacana, que imagem linda. Pessoal, é esse tipo de movimento que, a partir de agora, vocês vão ver aqui no meu canal. Pessoal, eu vou falar um pouco pra vocês a respeito desse porto que tem aqui na Praia Grande. A área de lazer Ézio da Láqua, mais conhecida como Portinho, é uma grande área de lazer localizada na entrada de Praia Grande. Vamos fazer um torninho aqui, ó. Olha só que imagem linda, pessoal. Pessoal, o Portinho era conhecido como Porto do Campo, fazendo parte do Caminho do Rei. Local por onde passavam os missionários antigamente. Olha que bacana, pessoal. Ele fica bem ao lado da entrada da cidade, né? E as margens do Mar Pequeno. Esse mar todo que vocês estão vendo eu sobrevoar em volta dos barcos é chamado de Mar Pequeno. O complexo é o ponto de encontro de famílias e amigos. aberto ao público aí, dispõe de quiosques, churrasqueiras, mesas, bancos, quadras poliesportivas, pista de motocross, playground, além de um restaurante, pessoal. E também tem um pier de pesca, né? E um estacionamento gratuito. E agora, contemplem essa linda imagem de Praia Grande vista por cima. Depois de contemplar uma paisagem linda dessa, agora é a hora da adrenalina. Vamos dar aquele mergulho. Aí, muito bacana. Um mergulho, parece que estamos na montanha-russa, pessoal. Passando aqui por um barquinho. Olha que linda imagem. Lá no fundo vemos a ponte, né? Mais os barquinhos passando. E aqui, ó. Ah, aqui uma canoinha. Vamos chegar perto da canoinha e fazer um torninho aqui, ó. Rapaz, vocês viram isso? Meu, o drone deu uma rabiada. Quase eu faço tibum na água agora, pessoal. Ufa, quase. Depois desse movimento, eu mereço um like. Fala a verdade, pessoal. Deixa um like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal. E, pessoal, também tem um canalzinho novo chamado Exploradores do FPV, né? Eu e meus quatro amigos, Christian do canal Nozidrone, né? Valdir do canal Indiana Drones e Ivens do canal Drone Rebold. Nós quatro temos esse canalzinho, Exploradores do FPV, onde nós colocamos os bastidores das nossas aventuras. E, pessoal, tá vendo esse restaurante aqui embaixo aqui, ó? Que acabei de passar? O Nozidrone, o Christian do canal Nozidrone, ele fez um vídeo onde ele entrou dentro desse restaurante. Ele vai mostrar com detalhes pra vocês. Então, depois, pessoal, depois que acabar isso aqui, dá uma olhadinha lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo do Christian, onde ele entrou dentro do restaurante. Literalmente invadiu o restaurante. Beleza? Olha isso, pessoal. Aqui é a área do quiosque, né? Olha só, tudo verdinho. Aqui, pessoal, é um mangue, né? Parece que é um mangue aqui em volta. Então, tem uma paisagem muito bonita. Aqui embaixo tem um parquinho, né? As crianças ali, ó. Vários quiosques. Você tem que reservar um quiosque um dia antes, tá? Então, um dia antes, você liga aqui e reserva. Eu vou fazer uma voltinha aqui. Rapaz, um roll, né? Vocês viram? Muito bacana. Aqui você vê as quadras de tênis, né? A quadra de futebol. E mais pra lá tem a pista de motocross, pessoal. Vamos dar mais um loop agora? Dá mais um looping. Olha isso. Rapaz, já tô abusando. Opa, isso aí eu dei pela metade. Mas muito bacana o movimento desse drone, né, pessoal? Pessoal, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, põe aqui embaixo. Escreve aqui nos comentários, né? Porque de vez em quando eu vou colocar um vídeo desse aqui no canal. Beleza? E olha só, passar por aqui agora. Que agora, pessoal, vocês vão ver aonde eu estava voando, né? De onde eu estava. Então, vocês vão ver agora. Olha aí. Passar por aqui. Aqui à minha direita tem os quiosques. Onde está cheio de crianças ali. Aqui à esquerda também, né? O restaurante ali na frente, né? E olha lá. A ponte lá embaixo. E nós, pessoal, estamos aqui, ó. Vou abaixar aqui. Baixar a câmera pra vocês verem, né? Abaixar a câmera aqui. Aí, olha só. Tá vendo o pezinho do drone? Vamos descer, vamos descer. A moça tá curiosa ali com o drone. Tá olhando, curiosa. Olha só. Tem uma arvorezinha aqui. Tomar cuidado. Ó. Eu estou nesse quiosque, pessoal. Quiosque número 29. Que fica ao lado do restaurante. Olha que bacana. Tá. O meu cachorro ali. O Ralph. A Cristina. A Glaucia aqui. E nós estamos aqui do outro lado. Peraí, peraí. Vou chegar perto aqui. Fazer a voltinha aqui. E olha só, pessoal. O tempo todo, eu e o Christian estava aqui desse lado. Tá vendo? Sentadinho aqui. Fazendo o FPV, né? Que é visão em primeira pessoa. E mostrando essas imagens lindas que vocês acabaram de ver. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês por ficar até agora. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Abraço. Abraço. Abraço.